Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui, vocês já sabem, é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Quer dizer, terminou o radar, terminam os músicos ali, a juventude, cantando. Às vezes tem uns que não são tão jovens, mas hoje a gente só tinha jovem aqui, então. Eles terminam e a gente entra no ar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito de direito do consumidor, do trabalho, de família, direito previdenciário. Se vocês quiserem saber, a gente sempre tem um especialista aqui para responder para vocês sobre todas as dúvidas que vocês tiverem, está bem? Então, não fiquem com dúvidas. Às vezes, e a gente tem, como tem. É coisa que a gente quer reclamar, que a gente quer saber como é que faz para reclamar. É direito de uma herança. É como é que a gente se aposenta. É o fogão que tem quatro bocas, mas só três funcionam. Então, essas coisas todas vocês têm que saber como é que a gente reclama. E aqui a gente esclarece ou tenta esclarecer todas as dúvidas de vocês. Para isso, vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br Esse e-mail que está aí na tela, para que vocês vejam e gravem, consumidorempauta.tv.com.br Ou então, podem ligar para o nosso novo número de telefone, que é o 984-298-775. 984-298-775. Ligue à vontade, está bem? Hoje, nós vamos tratar de direito do consumidor. E como a gente tem perguntas sobre direito do consumidor, não é? A gente não sabe de todas as coisas que a gente tem. Essa pessoa que está comigo aqui, que foi um dos criadores do programa, o professor Bonato, já está mostrando aí na tela. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Sempre que venho aqui, é uma honra, um orgulho estar aqui nessa casa. Desde 2002. É, faz tempo que a gente está junto nessa, não é, professor? Coisa boa. E como tem dúvida, né, professor? Mas sempre. E como tem direito... Até eu tenho. Eu ia dizer para o professor Bonato, se vocês não sabem, ele guarda, grampeadinho ali, junto com o invólucro da lâmpada que ele compra, a nota do supermercado. Porque se diz ali, ela tem que durar um ano. Dura dez meses, ele vai lá e troca. Mas é óbvio, se tem garantia de um ano, tem que durar um ano. É direito, não é? E hoje tem lâmpada que diz que dura três anos. Quantos anos tem que durar? Se eles dizem que tem garantia de três anos. Três anos. Três anos? Claro. Entendeu? Então, eu vou lá e troco. É óbvio, é meu direito. O direito não se mede pela sua quantificação econômica. Já dizia Ruto von Ehring, em a luta pelo direito. Direito é direito. Claro. Então, faça como o professor Bonato. Vocês reclamem e pensem bem. Mandem para cá as perguntas que a gente responde. A gente responde para todos. Às vezes, a gente demora um pouquinho, porque as perguntas chegam em grande quantidade e nem sempre a gente pode responder tudo na mesma noite. Mas fique tranquilo que a gente vai responder. Vocês fiquem aí, quietinhos, assistindo o nosso programa. Tomar um chimarrãozinho, comer uma pipoca. O importante é que vocês fiquem aí e a gente fica muito feliz com isso. Tá bom? Combinado? Vamos para as perguntas, então. Antes que o professor Bonato diga que nós vamos para o SPC ou não, para o PROCON ou para o parecido. Não, não vamos. Não vamos, né? Então, tá bom. Professor Bonato. Vamos lá. A primeira pergunta vem da cidade de Guaíba. E quem nos manda é o Leandro. Ele precisou fazer uma consulta ao Serasa e foi até os Correios solicitar. Porque lá, provavelmente, lá em Guaíba, o Serasa funciona com os Correios. Não sei como é que funciona. Sim. Fiquei surpreso ao saber que teria que pagar uma taxa de 13 reais. E ele quer saber se essa cobrança é legal, professor. Olha, Leandro, eu não conheço, hein? Não conheço, não, porque lá no artigo 43, que o consumidor sem prejuízo do habeas data, que é aquela medida judicial que a gente entra para que nos dê informações sobre o nosso nome, terá acesso, significa deverá ter acesso às informações existentes em cadastro, fichas, registros e dados pessoais e de consumo, arquivado sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Artigo 43. Aqui não está dito, tem que pagar. Agora, eu tenho um direito, tem que pagar, mas me parece que está errado isso aí, Leandro. Represente ao Ministério Público, aí de Guaíba, para que o promotor da cidade lhe diga se está correto, me parece que não, eu tenho quase certeza, Leandro, que está incorreto isso aí. Ou então vai no PROCON também, eu não sei se Guaíba tem PROCON, mas se não tiver, Leandro, acho que tem, se não tiver, Ministério Público eu já indiquei, PROCON, se não tiver, venha no PROCON aqui em Porto Alegre, uma hora dessas que você vier aqui, na 7 de setembro, ali na frente da Defensoria Pública, tem o PROCON estadual, que nas cidades onde não tem o PROCON municipal dá atendimento e vão lhe esclarecer, mas eu te prometo que eu vou pesquisar isso também, mas eu tenho 99,99% de certeza de que não pode cobrar. Tá, Leandro? Eu tenho uma pergunta aqui, que na realidade essa mesma pergunta é feita por duas pessoas, e as duas são aqui de Porto Alegre, o Flávio e a Heloísa. Eles disseram que a CIA está cobrando bandeiras vermelhas e amarelas na conta de luz de pessoas que consomem menos de 100 kW, eles querem saber se isso é legal. Claro que em tese é errado, né, Flávio, pois tem lá as faixas, verde, amarelo e vermelho, em tese está incorreto, tá bem? Reclame na própria companhia, é a CE, né? É a CE. A CE presta um bom atendimento, reclame na CE, se não resolver, bom, aí tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, e aqui no Rio Grande do Sul, quem atende, né, com convênio com a ANEEL é a Jergis, do doutor Santini, ele é conselheiro da Jergis, reclame também. Mas para que seja mais rápido, Flávio, para que você tenha certeza de que realmente pode ou não, o PROCON, tá? Ele é de Porto Alegre, né? Ele é de Porto Alegre. Então, o PROCON municipal aqui, aqui na Rua da Praia, ali na Andradas, tá, Flávio, que o PROCON vai comunicar à CE e verificar se a CE pode ou não fazer isso. Em tese está errado, tá, Flávio? É, bandeira vermelha, faixa vermelha, amarela, não, não pode, mais de 100, menos de 100 quilômetros, não pode. Não pode abaixo de 100, pelo que eu sei, não pode, tá, Flávio? Flávio e Heloísa, vocês dois já sabem a resposta, o PROCON, primeiramente a própria CE, né, para que lhes esclareça. Se não ficarem convencidos, PROCON neles, né, além da ANEEL e a Jergis. O senhor Gilmar mora na cidade de Sapucaia do Sul e eu quero mandar, aproveitar, mandar um abraço para o Raul, para a Tânia e para a filiarada toda, para os netos todos, lá em Sapucaia são os meus queridos e amigos, vizinhos da praia. Nós moramos lado a lado lá na praia, são meses juntos lá no verão. Pois o senhor Gilmar, lá de Sapucaia, ele tem uma dívida no cartão de crédito vencida faz quatro meses, ele está desempregado e não tem condições de pagar no momento. Tem uma casa com direito de posse que já estou vendendo. A operadora está ameaçando com cobrança judicial e ele quer saber se ele pode perder a casa dele, que é o único dinheiro que vai sobrar para ele. É o senhor Gilmar. Bom, em princípio, telespectador, a única casa, a casa que a gente tem é considerado bem de família pela lei 8009. Ela é impenhorável, né? Então, Gilmar, se você só tem essa casa aí, a casa não corre risco. Agora, não vai atrás dessas ameaças aí, viu? Eles não entram em juízo, porque os juros que eles praticam é extorsivo. Eu, se fosse você, faria o contrário. Eu entraria com uma ação de consignação e pagamento para que o juízo te pule o quanto é justo para você pagar. Porque, olha, é o maior juro do mundo, os juros de cartão de crédito no nosso país. Chega a 400% ao ano. Peraí, Peraí. Ah, isso é ultra abusivo, Gilmar. Deixa eles me cobrarem. Eu duvido que eles entrem. Agora, ameaça, segundo o artigo 42 do Código, combinado lá com o artigo 71, é crime. Tá, Gilmar? Representa a delegacia de polícia contra eles. E, como eu lhe disse, entra com uma ação de consignação e pagamento. Você peça assistência judiciária gratuita, vai na Defensoria Pública, tá, aí de Sapucaia e Gilmar, que a Defensoria vai entrar com uma ação de consignação e pagamento por você, dizendo que você pode pagar. Ou então se cadastre aí, através do foro aí de Sapucaia, no programa do Judiciário, de, ah, daquelas pessoas que estão inadimplentes, que estão desempregadas, se fazer acordo. Programa sensacional do Judiciário do Rio Grande do Sul, do nosso Tribunal de Justiça, exatamente para aproximar as partes e dizer, olha, o Gilmar só pode pagar tanto. E pronto. É assim, tá, Gilmar? Tá, não deixe esse cara de ameaçando, perdendo o sono durante a noite, eles não vão entrar com a ação, porque eles têm um medo do Judiciário que vocês nem sabem, tá? Dá mais com o juro que eles cobram, né? É, mas claro, se tem medo é porque coisas boas eles não praticam, tá bem? Nem os juízes não concordam com eles, porque é ultra abusivo, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Tá, Gilmar. Falando em cartão de crédito, nós temos mais uma pergunta sobre o cartão de crédito. Esse é campeão de reclamação do PROCON, estadual e municipal. O Danilo aqui de Canoas, olha que interessante. Nós já falamos sobre isso aqui, o professor Bonato já falou várias vezes e recomendou várias vezes também as atitudes que as pessoas devem tomar. O Danilo de Canoas recebeu um cartão de crédito e não desbloqueou, quer dizer, não usou, porque a gente só pode usar o cartão de crédito depois que desbloqueia. Agora ele recebeu a fatura cobrando a anuidade dele. Ele quer saber se isso é correto, professor. Artigo 39, Danilo, telespectador. É proibido ao fornecedor de produtos ou de serviços, dentre outras práticas abusivas. Artigo 39. Inciso 13. Enviar ou entregar ao consumidor, sem a sua solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Agora, parágrafo 1 do 39. Danilo. Ó, os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, que é esse que eu acabei de ler, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Pergunto, pode cobrar anuidade? Danilo. Danilo, você é uma pessoa séria, você está preocupada, porque, olha, se eles cadastrarem você no SPC, por não pagar essa dívida que é ilegal, isso dá uma indenização por dano moral, Danilo, no mínimo 10 mil reais, que é o que as nossas turmas recursais têm reconhecido. E eu tenho lá no meu Facebook questões similares a esta. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode cobrar anuidade. Não vou me fazer que nem aquele senhor que me procurou, que fez compra e tudo, mas o senhor disse que não precisa pagar anuidade, não as compras, porque as compras é outra relação. É outra coisa. É. A relação da administradora do cartão com o consumidor é uma. A relação do consumidor com os comerciantes, onde ele compra, é outra. Ele compra com cartão, a administradora paga e cobra a dele, consumidor. Cortar, não vamos... A anuidade não pode cobrar, Danilo. Tá? Diga para eles, olha, o professor Bonato diz que segundo o artigo 39, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, 39, 3, combinado com parágrafo único, não pode cobrar. Se vocês continuarem a mandar a cartinha aqui, vou processá-los. E aí você vai ver o que vai acontecer. Não pode cobrar se ele não desbloqueou o cartão, né? Não, se desbloquear também. Também não pode cobrar anuidade. Não pode cobrar anuidade. Se desbloquear, claro que ele tem que pagar o que ele comprou. Mas a anuidade mesmo, desbloqueando, não pode cobrar. Ah, não. Não, mas eu pago isso. Considerado a amostra grátis. Mas tu pergadisse o cartão. Ah, bom, 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 bom. Não, se te mandarem, sem sua solicitação prévia. Tá? Não, não. Tá bem. Mandaram para eles, se pedir o cartão, não. Claro, aí é diferente. Aí paga a anuidade, claro. Eu já ia... Não. O professor Bonato me assanhou aqui, já me disse que tinha 10 mil, eu já ia buscar esses 10 mil. Não, não, não. É só aqueles cartões que nos mandam aí. A gente nunca teve contato com uma bandeira, mas daqui a pouco chega na nossa casa. Entende? Aí sim. Mas se não, não. Eu tenho cartão de crédito, mas a minha... Eu aderi... Claro. É, é o meu caso também. A dona Marelize, Mareliza, Mareliza, ela mora na cidade de Eldorado do Sul. Faz seis anos que ela é assinante de um plano controle de uma operadora de telefonia celular que ela colocou aqui o nome. Certo. Comensalidade de R$ 48,30. Em agosto, depois que cobraram pela internet que ela não utiliza, aumentaram o valor do plano. Ela acabou cancelando o plano, porque ela disse que não usa internet e eles cobraram e aumentaram sem avisá-la também. Ela acabou cancelando e agora recebeu uma carta dizendo que ela é obrigada a pagar a mensalidade até outubro para poder cancelar a conta. E ela quer saber se isso está certo, professor. Em tese, não, Mareliza, porque, veja bem, só pode aumentar naquele período estipulado no contrato que, de regra, é um ano. Então, lá, lá, o índice de reajuste anual. Ora, se eles estão te cobrando, dizendo que você tem que pagar até o mês tal, até outubro, novembro, é porque não terminou o contrato ainda. Então, como é que já reajustaram? Veja como eles entram em contrassenso. Se não terminou um período de um ano, que é o que você se combinou com eles de se manter fiel ao contrato de fidelidade, como é que eles estão dizendo que você tem que pagar? Entendeu? Então, está havendo uma contradição. Eu, se fosse você, Mareliza, procurava o PROCON aí de Eldorado do Sul, ou de Guaíba, se não estiver em Eldorado do Sul, ou aqui em Porto Alegre, no Estadual, para que esta empresa seja notificada para prestar os clarecimentos. Na Anatel também. Telefone 1331 da Anatel, ou na página da Anatel, engenheiro Cid, Maurício, esse pessoal todo presta um excelente serviço aqui. Como é operadora de telefonia, a Anatel também pode interceder aí no seu caso, viu, Mareliza, e resolver essa situação. Se não, entra uma ação contra eles no Juizado Especial Cível aí de Eldorado do Sul. Mas acho que não vai ser necessário. Reclamando, a Anatel em até cinco dias vai te dar a resposta. Tá, Mareliza? Obrigado pela pergunta. Professor Bonato, eu tenho duas perguntas aqui que o mesmo telespectador faz. Eu já dei uma lida, é o Carlos Germano. É o senhor Antônio Carlos Germano lá de Alvorada. Ele manda as perguntas, como elas são extensas, eu já passei para o professor Bonato, o professor Bonato já leu as perguntas e sabe do que se trata. A primeira que nós vamos responder, o professor Bonato, é aquela que trata sobre a companhia de energia elétrica. O Carlos Germano, ele é um frequentador assíduo da minha página no Facebook, minha saudação, Carlos Germano, e também por fazer perguntas aqui direto no Consumidor em Pauta. Essa questão da CE, a pergunta do Carlos Germano é importante para todos nós. O primeiro, eu já disse nesse programa, o principal fiscal dos nossos direitos somos nós mesmos. Se nós desconfiamos da marcação lá do relógio da CE, nós temos que verificar. A conta de luz diz qual é a data que o marcador vem normalmente. Eles avisam que é para ter gente em casa se o acesso é difícil, tá bem? Então, anote num pedacinho de papel, olha, o relógio está marcando 1.878 quilowatts. Ele vem hoje. Se ele marcar acima disso, ah, o marcador está cobrando a mais. E o marcador é preposto da CE, a CE está me cobrando a mais. Então, eu vou lá na CE, diz, vem cá, como é que vocês estão me cobrando esses 100 quilowatts aqui e que vai de 1.878 a 1.978 se o meu relógio está marcando 1.912? Alguma coisa está errada. Então, pede uma releitura, Carlos Germano. Porque nós temos que também ter bem presente que o prestador de serviço público, ele tem fé pública. Então, em princípio, o serviço que ele presta é um serviço de acordo com a lei. E nós temos que ter a prova contundente para elidir essa presunção legal de que o serviço é prestado de acordo com a lei, tá, Carlos Germano? Então, peça uma releitura, se for o caso. Anote, fiscalize. Se você encontrar qualquer divergência, represente ao Ministério Público aí de Alvorada, porque isso até crime será destelionato, tá bem? Crime contra relação de consumo também. Mas você tem que ter a prova aprovada, tá bem? Primeiro caso que eu acho que você deve fazer. Peça uma releitura para a CE. Diz, olha, eu não estou concordando com a leitura de vocês. E essa questão que você afirma aí, que estão cobrando, como é que estão cobrando do mês que não ocorreu ainda? Não, vem lá, fatura correspondente ao outubro, mas o gasto é de setembro. É para dizer que nós estamos pagando em outubro, tá? Porque são 12 meses, a de janeiro, que vem lá dia 5, não pode ser do mês de janeiro, é óbvio que é do mês de dezembro do ano anterior. E a outra reclamação aí do... É, essa outra é sobre uma oficina de moto. Na frente da casa dele, que ele diz que não tem sossego mais a partir da instalação dessa oficina. Eu não sei se aí em Alvorada tem lei municipal nessas questões de decibelímetro, aí de níveis de poluição sonora, Carlos Germano. Mas se não tiver, o município de Alvorada é obrigado a seguir o decreto estadual 23.430, que trata da poluição sonora. Então vá ao município, à secretaria competente aí do município e peça para que eles façam uma medição sonora lá nessa oficina mecânica de moto. Eles vão lá fazer o teste nos motores e o decibelímetro marcará. De dia, pessoal, o nível tolerável é maior, porque senão o aeroporto Salgado Filho, ninguém aguenta quando decola um avião ali. O aeroporto não poderia estar ali onde está. Me parece que o avião a jato tem decibéis muito maiores que uma moto. Mas nós temos, então, é que verificar se está de acordo com a lei. Durante o dia, é X decibelímetros, durante a noite, diminui sensivelmente. Então é isso, Carlos Germano, vá no município. E se o município não lhe der guarida, vá ao Ministério Público e reclame da poluição sonora desta casa de motos aí. É assim que a gente age. Agora, a política de boa vizinhança, eu faria o seguinte, a gente fala com o dono da oficina, pede para ele fazer esse teste lá num local, onde, dentro de um local onde o som não se propague. Se ele gosta dos seus vizinhos, ele vai fazer uma câmara de teste das motos lá, até com caixa de isopor aí, de caixa de ovo, a gente impede a propagação do som. A política de boa vizinhança faz com que nós conversemos num primeiro momento, tá, Carlos Germano? Procure o proprietário aí, que eu tenho certeza que ele vai resolver esse problema aí, porque não deve ser só você que está tendo problema. Bem rapidinho, professor, a última pergunta da noite, e o senhor tem aí um tempinho muito curto para responder. Vamos lá. É o seu Anastácio, que não diz onde ele. Gostaria de saber, eu nem sei se isso aqui é... me pergunto sobre o consumidor. Se a concessionária é a autopista Litoral Sul, responsável pela BR-101 em Santa Catarina, pode cobrar do motorista um valor em dinheiro após acidente de caminhão, cujo motivo foi falha mecânica. Mas claro que não, em dinheiro. Mas tem que ser uma guia para recolher os cofres públicos. Obviamente que não, Anastácio. Então, represente aí a Polícia Rodoviária Federal, já que é uma BR, né? Não pode, não. Não pode cobrar em dinheiro. Nenhuma autoridade pública pode cobrar em dinheiro, tá, Anastácio? Não se esqueça, pessoal, da minha página no Facebook, né? Tem boas notícias lá para vocês. Professor Cláudio Bonato. Anastácio, procure os seus direitos junto à Polícia Rodoviária Federal, em princípio, ou até à Polícia Federal, porque isso aí não está me cheirando bem. Está bem, Anastácio? Professor Cláudio Bonato, tive um prazer enorme em recebê-lo aqui no programa, mais uma vez, como sempre, né? A gente consegue esclarecer os nossos telespectadores sobre assuntos tão importantes como esses que dizem respeito ao direito do consumidor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Volte sempre. Então, voltaremos. A todos vocês, eu agradeço pela companhia e lembro que amanhã, às seis e meia, amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito do consul, aliás, direito de família. E comigo estará a doutora Cristiana Ferreira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti